Oi gente, então tô aqui hoje gravando pra mostrar pra vocês como que é a minha vida fazendo bazar. Sempre na cidade as pessoas fazem vários bazares e hoje tem três, eu vou cobrir os três. Estou no segundo do dia, o primeiro foi lá no Vips, foi de manhã, agora eu tô aqui na Vila Vitória e depois eu vou pro B de Bazar, que é ali na frente de Cala Bernades, aqui na Pelinca. E basicamente meu dia no bazar, o que eu faço no bazar é escolher peças, eu monto looks com... Tipo assim, todo bazar tem várias lojas, várias lojas participam, tanto de acessório quanto de roupa, de sapato. Aí eu pego uma peça de cada loja e monto looks bem legais, com preço muito legal e sempre dou dicas e tudo mais. Aí eu posto as fotos no Instagram, faço Snap, aquele negócio todo que vocês gostam. E aí, vamos conferir tudo comigo? Tudo maravilhoso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, vocês acham que vai dar tempo de ir em casa tomar banho? Vai nada. Tô já indo agora pro terceiro bazar, ali na frente de Cala Bernades, bem de bazar, tô saindo Vila Vitória agora. Acabei de fotografar esse look maravilhoso, vocês acham que é fácil, gente? Não sou glamour não, tô cagadíssima aqui. Sua dérima. Enfim, gente, me siga lá no Instagram, arroba Suzy Gomes, no Facebook, na página, blog da Suzy. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu dia.